Em primeiro lugar, pede-se para rever a decisão. Se o ministro entender que não é o caso, aí nós precisamos recorrer ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Porque, como todos sabem, há uma decisão do Supremo, do pleno, de que não pode haver interferência no processo legislativo. É papel do Supremo decidir sobre a constitucionalidade das leis. Mas, depois de feita, durante o processo, não, ele não pode intervir. Em acontecendo isso, você diminui a separação de poderes. A ação vai para quem estiver de plantão e o pleno só vai se reunir no início do próximo ano, depois do recesso. Mas, em todo caso, nós estamos funcionalmente obrigados, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, a recorrer contra a liminar que foi concedida pelo ministro Fux e que interfere no processo legislativo. Isso é incompatível com a separação de poderes.